Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de 1h50 galera E dessa vez eu voltei para o servidor brasileiro Onde eu tinha parado de jogar porque estava vazio, mas agora o jogo está voltando com tudo galera Eu entrei agora, são mais ou menos 11 horas da noite que eu estou gravando esse vídeo de meio da semana E tem 10 servidores já cheios galera, o jogo está bombando, o jogo está voltando Opa, player, tem player na região galera, player no motel Jesus, eu estou com arma? Estou com a pistola, eu só tenho bala dela Eu tenho, opa, 10 pistolas da minha querida pistola 3, bota 3 na mão Beleza Cadê a pistola? Tem um player aqui cara, tem um player aqui velho Alô, 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 tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem, hello, 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 player? Galera, eu vi passo Aperta o tab para falar Opa, está ali Hey man, hey man, hey, 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 está cheirando Filho da puta, vou morrer agora Tomou um, tomou um, foi, morreu Morreu, headshot Headshot galera Headshot Yes Matei o viado, matei o viado O cara querendo dar uma de esperto aqui, meu irmão Beleza galera, já começamos na treta louca Abre inventário, vamos ver o que ele tinha Munição de 12 Deixa eu comer cara, eu estou com a vida na merda Deixa eu consumir isso, deixa eu comer Ok, bota 2 aqui, bota a bandagem Cantil Ok, munição de 12, ele tinha 12 no corpo dele, não tinha? Aqui, vamos tomar isso aqui Vamos beber mais Bandagem, o que é isso aqui? Duct tape, ok O que é isso aqui, dá para rasgar? Não, a luva na mão Beleza, a luva dele estava melhor do que a minha Ele tinha a bandagem aqui Vamos ver se tinha mais alguma coisa Ele tinha uma 12, cadê a 12? A 12 está aqui, olha Ah, que delícia galera, que delícia Estamos com a 12 agora Estamos com a pistola Eu vou tirar essa lanterna Não, vou deixar a lanterna por enquanto A 12 está com munição Deixa eu ver se está com munição Está com poucas balas .22 Temos 8 balas de 12 E temos a pistola, galera Já matamos o nosso primeiro player aqui Tu viu que eu tentei fazer amizade com o cara O cara não respondeu O cara não deu o que era de amigo Já chegou atirando Enfim, galera Servidor latino-americano Não sei se era BR Não sei se era gringo O cara não respondeu Não estava muito afim de conversa E vamos para a treta, galera Vamos para a treta de cima desse cara, velho Que maravilha Estou de 12 já A 12 aqui, que linda Uma pistola E o cara no motel Revirando a porra toda Safado O cara Deu uma de quietinho Só ouvindo um cara passando ali Passo ali Passo para cá Se eu não me engano, galera Estou em Pinecrest Eu vou dar uma revirada por aqui Para tentar lutear mais aqui E dar uma caçada em players Deixa eu ver se ele tinha alguma coisa aqui Deixa eu abrir o inventário dele Deixa eu jogar a calça para cá Não dá para jogar a calça aqui Não dá para jogar a calça aqui Eu só queria rasgar Mas tudo bem Ele não tinha mais nada do que isso Valeu, gringo Não aparece o nome da pessoa Não sei quem é você Se era gringo Se era BR Você Provavelmente ouviu falando No microfone Viu que era BR E se for BR Morreu, meu irmão Morreu Morreu, Pachassans Caralho, galera Motel é treta E eu só ouvi nos passos Opa Caiu o servidor Caiu o servidor, galera Do Caiu o servidor De todos os servidores Voltou o servidor Caiu o servidor Caiu Era o servidor mais cheio Esse é o grande problema De servidores Aqui no Brasil A instabilidade De conexão É constante Infelizmente Cara Estava numa Treta muito boa ali Matei um gringo Com 12 Ou um BR Não sei o que que era Não quis contato comigo Já chegou me atirando Eu fui Me revidei Matei Me protegi Matei o cara Que tava num hotel Acho que de Pinecrest Ou de Heaven Uma cidade grande pra caramba E o servidor não voltou Enquanto tava gravando Eu esperei mais alguns minutos Tentando reconectar E nada do servidor voltar Acabei entrando no servidor gringo Que tá com ping 140 O que é uma coisa boa pra gente Servidor cheio Americano Ping bom Antigamente era só servidor Da Europa Com ping muito mais alto E que tinha mais gente Entrando no servidor americano Agora não me lembro O número dele Se é o S2 Ou S3 Oficial Lembrando que o americano O brasileiro Não é oficial Por isso que ele caiu toda hora Enfim Tomara que melhore Esse servidor brasileiro Volte A bombar Quer dizer Volte Com tudo E nunca mais caia Galera Eu não sei onde que eu tô Eu não sei em que lugar que eu tô Exatamente Eu vou andando Pra cima Tem uma ponte ali Provavelmente vai ter a cidade Logo pra direita Provavelmente seja Wood Heaven Não sei Qual que é Pinecrest É Pinecrest Beleza Chegamos em Pinecrest Meus irmãos E vamos continuar a trita Galera Vocês viram que no começo do vídeo Eu tava Com arma Pistola Doze Que matei o cara Mas o servidor caiu Vamos nos equipar Vamos voltar com tudo Pra cá Galera O que que é isso aqui Carro Me falaram Me falaram Que onde tem muita arma É no aeroporto E também Na zona militar Base militar Lá Tem bastante coisa Eu ainda não tinha oportunidade De chegar até lá Eu não sei chegar até lá Eu tô conhecendo o mapa agora Mas chegamos em Pinecrest Vamos tentar Vamos tentar Vamos pra cima O servidor Tá mais ou menos 5 horas da manhã Do horário do jogo Provavelmente já vai clarear Provavelmente clarei Vamos esperar Que clarei Pra gente poder Tentar ver as coisas Com maior clareza Badum Bom Não importa galera O que vocês estão achando do jogo O jogo tá muito bom O jogo tá ficando muito bom A galera tá entrando A galera A comunidade tá voltando Pro Miss Created Que foi lançado em 2014 Mas é um jogo que merece Todo o apoio Da comunidade Se eu pudesse Dar todo o meu apoio De voltar Falar Galera Compra esse jogo Volta Eu faço isso Dentro do canal Tento avisar pra galera Que é um jogo bom A galera tem Dado um feedback Muito positivo Nos vídeos Muita gente pede série Eu tô trazendo a série Pra vocês Porque Vocês gostam Eu gosto O jogo é muito bom E vale a pena Tá Agora a gente tem que olhar Com muito carinho Isso aqui Muita observação Porque dentro das casas O servidor tá cheio Pode ter gringo Tá Tá noite Tá escuro pra caralho Eu tenho que achar itens Pra cá Eu tô sem nada Cara Só tenho isso Comecei com isso Com a nossa querida lanterna Que nos ajuda Sem ela A gente tava fudido O jogo é um breu Total A noite E é isso aí Cara Comida Ok Importante Essa comida Não sei se você já Repararam Mas tem uma barrinha Na direita Que é a primeira Primeira de cima Aqui Que é o cima da radiação O jogo tem lugares Com zona radioativa Portanto Se você vê um lugar Que esteja com um chão Alguma coisa piscando Em azul É radioatividade Corra dali A não ser que você tenha Pílulas anti-ride Que são pílulas anti-radioativas Que aí você pode Tranquilamente Se segurar Dentro de uma zona De radioatividade Que provavelmente Vai ser uma zona Que tem bastante item Porque vai ser uma zona Difícil Acesso Ok Tamo em um Pinecrest Opa Barulho Mas é barulho de animal Tá ficando de dia Como vocês podem perceber Que bom Tá clareando Vou até apagar a lanterna Pronto da mole Aqui Só vou acendê-la Em ambientes fechados Aqui Tem treta Olha ali Hello 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 My friends Oh Oh Ok Ok Stop Please don't kill me I just respawn I do whatever you want Man I do whatever you want I want you to suck my dick Sir I want you to suck my friend's dick Oh Of course Man Of course Why not Where is him I can suck him now Where is him Oh Shit Motherfuck 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 What the fuck is doing Man What the fuck is doing Do you think you're going to kill me Ha Bitch You can't shoot me You're pussy You're pussy Bitch You can't shoot me You're pussy You're pussy Man Haha Bitch Come here Bitch Fight like a man Fight like a man Bitch Fight like a man Bitch I'm going to kill you Man I'm going to finish Man Error 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 Aí vai se Lá de todos De perto Não pode De perto Não pode Ele vai Eu'm gonna kill you Man Uh Uh Error Ele errou Ele errou Ha 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 Come here Bitch I'm going to want I want Your weapon Bitch Come here Don't run Like a pussy Ele tá com o amigo Aqui Cara Tá com o amigo Aqui atrás Puta que pariu Come here Come here Come here Oh shit Motherfucker 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 Get the fuck out of my face Bitches Get the fuck out of my face Come here Mr. Poe Oh my god Cadê um grupo Puta que pariu Holy shit Holy shit Oh my god Man I can find some gringays To suck your dicks Please leave me alone I can find you some friends You know who I am Do you know who I am I am Obama Man Don't mess with me I'm Obama Come on You sound just like him Yeah I'm just like him I'm America man I'm Obama And I'm gonna give you Democracy Do you want to Democracy? Come here Come here I'm gonna give you Democracy Motherfucker Okay I'm right here I'm right here I'm right here So Oh shit Oh shit Oh my god Oh my god Caralho Corre filho Corre filho Ai Gringos Filhas da puta Cara Me levar I'm right here Motherfucker Filhas da puta Cara Vou dar respawn Tu viu Quatro caras juntos Malditos Onde que eu nasci cara Onde que eu nasci Puta que las padre Acho que eu nasci em longe De lugar onde eu tava Pô não tinha nada cara Os caras só tão vindo de direita Mas tu viu Que se o cara tivesse sozinho O cara da arma Eu levava ele cara Levava ele na porrada O maluco errou três tiros em mim De doze Errou tiro De pistola Teve que chamar a ajuda Do amigo dele De machado O cara de machado Também não conseguiu Me pegar Cara Esses gringos São foda Cara Olha Eu vou te falar Eu gosto de jogar em servidor BR Vamos jogar com o americano Servidor americano Os gringos Olha Tem Miss Crated Três coisas do Miss Crated Três servidores de Miss Crated Que eu já joguei Que se vocês entrarem Vocês vão sentir a diferença Primeira vez Servidor BR Treta Ou não treta Você não sabe se o cara É amigo Ou se não é Tu fica naquela dúvida Fala É BR O cara pode ser amigo É BR O cara pode se matar Né Assim Fingir que é amigo E te matar Isso acontece com o servidor BR Servidor Gringuei Inglês O K Os caras na maioria das vezes São amigos Não fazem nada com você Passam por você Te dão um item E vão embora Numa boa As vezes não Como aconteceu com os palestinos Só que geralmente O europeu é um pouco mais tranquilo Servidor americano O S Treta Ou o cara Ou o cara passa por você E fala Ok man Friendly E vira teu amigo Ou ele te mata Não tem aí negócio de Fingir de amigo e te matar Os caras te matam Como fizeram agora Filhas da puta Gringueis malditos Não sei onde que eu tô Cara Eu tô perdido nessa porra Eu vou seguir essa estrada aqui Galera Eu vou seguir essa estrada aqui E seja o que Jesus quiser Vamos em frente Chegando em algum lugar Eu mostro pra vocês Ih tem um player na frente Tem um player na frente Olá cara Olá meu amigo Olá Oi o que vai acontecer? Ei cara Eu só fui rapido Por quatro pessoas E... F*** cara Eu fui rapido Ei Eu fui rapido Mas você Você está rapido thinksrei F*** This one French? Eh... Ouain Comment ça va? Qu*** é francês? Baah j'essaie de trouver Mon ami lá qui fait heией Ele se Divina Français Je pathways Eu não falo francês, eu falo inglês, mas... Eu vou ir com você, cara. Eu vou ir com você, Croissant. Vamos! Vamos, Croissant! Você quer ver as casas? Sim, você vai na primeira. Pierre, Croissant. O que você está? O que você está? Ei, cara, onde você está? Ei, cara, olá. Porra, o cara me largou, velho. Maldito francês me largou. Safado. Achando que ele era meu amigo. O cara falou, vai naquela casa ali que eu vou na outra. Safado, ele me enganou esse tempo todo. Seguiu em frente, acho que ele não confiava em mim, não. Ou eu estava com medo. Que porra é essa aqui? Parece um machado, cara. É um prato quebrado, puta que pariu. Puta que pariu. Vamos em frente. Tênis? Tô de chinelo? Tô de tênis. Ok. Vamos em frente, vamos pra cá. Eu segui a porra do cara. E agora eu não sei pra onde que esse puto foi. Filha da mãe. Filha da mãe. Eu estava seguindo por um caminho que eu achava que ia chegar em algum lugar. Porra, safado. Aqui não tem nada, galera. Vamos ver se aqui a gente achou alguma coisa. No furgão. Vazio. Nada, nada, nada. Nada. Galão de diesel. Pegar essa porra. Vai que a gente consegue fazer um item com isso? Dá pra craftar alguma coisa? Nada. Paciência. Ei, mano. Onde você está, meu amigo? Onde você está? Caralho, velho. Cadê esse puto? Me largou, me largou. Eu tô pesado. Não, tô não. Me largou, safado. Maldito. Nunca confio nos gringues, galera. Bom, vamos ali na frente. Ver se tem alguma coisa aqui dentro. Acho que não tem nada, cara. Nada. Nada também. Paciência. Bom, vamos seguir essa estrada aqui. Vamos ver onde vai levar a gente, cara. Vamos seguir pra essa estrada aqui, galera. Bom, galera. Não sei se vocês estão vendo, mas eu tô numa base de player, tá? E ali pra frente... Também tem construção, casas... Bom, aqui é uma base feita por player que eu entrei. Tá aberto. Não tem porra nenhuma. E ali... Ah! Cheguei numa cidade. Ali embaixo tem cidade. Tô vendo um monte de casa ali embaixo. Deve ser uma cidade. Provavelmente cidade grande. Não sei qual. Vamos chegar... Perdi vida, caralho. Perdi vida caindo. Que loucura é essa, cara? Nossa Senhora. Não pode dar mole assim. Cair assim e morrer. O que que é isso? Hum! Galera! Cheguei no aeroporto, galera! Cheguei no nosso aeroporto! Jesus! Existe! Encontrei o aeroporto, cara. Base militar e aeroporto. Finalmente! E a porra do francês me largou. Ele perdeu isso tudo aqui. Olha que loucura, cara! Olha que loucura isso! É isso! Galera! Se vocês estão gostando desse vídeo, deixe o seu like. Porque eu vou dar a quantidade no próximo vídeo. Nesse lugar maravilhoso que encontramos. Que falaram que tem muita arma, muita treta. E talvez a gente ache carro aqui. Não sei. Será? Parco? Não sei. Vamos ver se a gente já dá uma sorte aqui. Enquanto eu recupero minha vida aqui. Eu vou seguindo em frente. Tem um trailer logo ali embaixo. Vocês estão vendo. Então eu vou continuar aqui. Muito obrigado, galera. Pela presença de todos vocês. Fiquem bem. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito no canal. E não deixe de me seguir nas redes sociais. No grupo do Andarilho. Na Steam. Página do Andarilho no Facebook. E meu Twitter. Está tudo na descrição do vídeo. E, inclusive, estou fazendo um sorteio do Miss Created. Clica aqui no link para participar, galera. Muito obrigado. E um forte abraço! Isso! Virou grupal? Não, não. Eu não aguento mais, cara. Olha o cara da polícia vindo aí, galera. Cuidado, cuidado. Não sai, não sai. Entra, entra na igreja. Se esconde. Se esconde, Jesus. Se esconde, Jesus. Prepara, prepara. Atira. Matamos, matamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Morreu, não. Morreu, não. Morreu, não. Matamos, matamos. Se esconde, se esconde. Tem mais. Ai, meu Jesus. Meu Deus, cara. Avisa que é BR. Grita que é BR. Vocês não matam a gente, não. A gente quer sair vivo daqui. Pode ser? Boa sorte aí, meu irmão. Boa sorte aí. Jesus do céu, cara. Que que foi isso? Deu ruim, mano. Deu ruim. Tá pulando. Tá tomando tiro. Boa. Deitou, deitou, deitou. Pega ele. Boa. Agora tem um outro lá atrás, hein. É, tem um outro que tava lá junto com a gente. Aqui tá vindo a nossa frente. É muito lógico já que até vai be it syn Imius Emius. ouquímiciê, é mais, então… é mais aí, que eu cre usar mas não dá pra gente, cara. Compre